Seja o que for que decidirem, Apple Bloom, nós vamos te apoiar Com certeza, mesmo que signifique uma mudança radical pra você, pra sempre, sempre Bom, nós três decidimos E você já tem idade pra ficar sozinha em casa e cuidar dos afazeres durante a tarde? Eu aceito a sua decisão Eu vou te casar! Eu vou te casar! Eu vou te casar! Sua amizade hoje é tudo para mim Fica em casa sozinha! Sou eu! Sem ninguém! Nem acredito que tô fazendo isso! Calma aí, potrinha! Eu sei que tá animada, mas ser a única poné a cuidar dos afazeres é uma baita responsabilidade Eu sei! E é muito importante pra mim que vocês achem que eu já posso me virar sozinha! Não vou decepcioná-los! Bom, se eu quiser pegar o trem, é melhor eu ir! Quando a tia avó Pineapple diz que é pra chegar na hora, é melhor chegar mesmo! Pê se cuida bem de tudo, Apple Bloom! Vocês também se cuidem! Não sei qual das estradas para entrega é a pior! Cada uma leva a uma cidade de difícil acesso! Sim? Nós sabemos, vovó! É por isso que eu concordei em deixar Apple Bloom sozinha! Ah, é? Ah, e eu não quis dizer isso, docinho! É que eu levo muito a sério a função de irmã mais velha! É por isso que eu fiquei a noite toda fazendo isso! O que é isso? Só uma listinha com lembretes úteis! Tem sopa pra você na geladeira! Cuidado pra não esquentar demais! Se esquentar, assopre pra esfriar! E tome aos poucos! Senão, vai ficar com soluço! Não se preocupe comigo! Eu sei cuidar de mim mesma e dos afazeres! Eu tô pronta pra isso! Ai, eu acho que sim! Só não sei se eu tô... Mas, você confiou em mim e achou que eu podia me virar sozinha! Não é? Ai, foi! Muito bem! Boa sorte, irmãinha! Tá ótimo! Tchau, tchau! Tchau! Até logo, irmãzinha! Tchau, gente! Tchau! Até logo! Uhul! Eu tô sozinha! Em casa! Sozinha em casa! Isso vai ser tão demais! Desculpa, Big Macintosh! Eu tô um pouco preocupada com a Apple Blue! Será que ela vai ficar bem sozinha? Sim! Ai, eu não paro de pensar nas coisas que eu não coloquei na lista! Tipo, eu não escrevi que se ela quiser pegar uma colher na gaveta, tem que abrir a gaveta primeiro! Ah, eu sei que tô agindo como uma boba! É? Mas eu ficaria muito melhor se pudesse checar se a Apple Blue tá bem só mais uma vez! Vá em frente e faça sua entrega! Eu só vou dar uma espiadinha e volto já! Ok! Número 172! Lembre-se de apertar o folhe pra aquecer o fogão! Pronto! Veja se o armário de chapéus e laços está cheio! Pronto! Já fiz tudinho da lista da Apple Jack! E agora que terminei os afazeres, como não tem mais ninguém aqui, eu tomo minhas próprias decisões! Se eu quiser ouvir música, eu posso! Se eu quiser ler um livro, eu posso! Se eu quiser ficar aqui na cozinha falando sozinha, eu posso! Apple Bloom! Ai... Apple Jack? Eu só vim dar uma olhadinha e ainda bem que eu vim! Eu não tinha reparado como esse lugar é perigoso! Valeu! Mas eu vou ficar bem mesmo! Você tá bem agora? Porque eu tô aqui e eu vou ficar aqui! Nunca mais eu vou deixar minha irmãzinha sozinha em casa de jeito nenhum! Eu não sou um bebê! Sem me virar sozinha! E aquelas tortas que você tinha que entregar? Tortas? A família é muito mais importante do que tortas! Mas eu tô bem! E na verdade... Isso meio que foi sua culpa! Eu sei! Eu nunca devia ter deixado você sozinha! Mas não precisa cuidar de mim! Eu sou perfeitamente capaz de ficar em casa sozinha! Sério! Olha só! Tem sopa pra você na geladeira! O que diz? Fica olhando! É pior do que eu imaginava! Não se preocupe, Apple Bloom! Eu tô aqui agora e não vou deixar você sozinha em casa nunca mais! Prometo que vou ficar do seu lado... Pra sempre! Apple Bloom! Apple Bloom! A Apple Jack tá exagerando um pouco! Acho que ela vai se dar conta! Uau! Quer alguma coisa? Eu tô bem aqui! Eu sei que tem boas intenções, mas não precisa tomar conta de mim! Eu já sei me virar sozinha! Tá! Olha! Ei! Quem pôs o travesseiro aí na ponta? Eu não sei, não! Talvez alguém que ama a irmã mais nova e não quer que ela fique godói! Apple Jack, olha como eu consigo dar coerce nas macieiras sozinha sem me machucar! Hum! 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 Ah! 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 Ai, pelo amor de... Ai, você deixou tudo protegido pra bebês! Sim, eu te decepcionei uma vez, mas prometo que isso nunca mais vai acontecer! Mas é sério! Eu tô bem! Sem me virar sozinha! Não precisa ficar tomando conta de mim! Ai, que bonitinha! Querer fazer eu me sentir bem! Mas não se preocupe, eu sempre vou estar ao seu lado! Sempre! Ai, é por isso que eu pedi pra vocês virem depressa! Olha, Paul Bloom! Quer alguma coisa? Um lanche? Uma massagem na pata? Talvez um lanche enquanto recebe uma massagem? Nossa, isso é encantador! Não, obrigada! Tudo bem, mas você sabe que pode contar comigo se precisar de alguma coisa! Ai, viu o que eu disse? Se continuar assim, eu nunca vou poder fazer nada sem Applejack ficar me enlouquecendo! O que nós podemos fazer? Espera um pouco! Já sei! O quê? As tortas! Eu vou fugir e entregá-las! A vovó disse que estava indo a uma cidade de difícil acesso! Se eu conseguir ir sozinha, a Applejack vai ver que ninguém precisa tomar conta de mim! Só tem um problema! Sua irmã vai ficar esticando você toda hora! Você precisa de um plano pra fugir! Oh! Eu tenho uma ideia pra isso! Viu? Parece que você está dormindo! Eu e a Sweet podemos revezar! Assim, quando uma ficar cansada, é a vez da outra! Brilhante, não é? Quer saber? É mesmo! Eu acho que isso vai dar certo! Faremos minha irmã notar Que não tem que ser minha babá Pare! Não dá tempo de cantar! É, Applejack! Se pretende ir, é melhor te ajudarmos a sair agora! Cutie March Crusaders! Vamos lá! Uou! Uou! Tá tudo bem aí dentro, docinho! Rápido, deite! Eu me escondo! Sweet, não! Tem que dormir que nem a Appleblum! Ah, como que ela dorme? Como ela faz tudo sempre! Com audácia! Ah, você deve ter ficado tão exausta que mandou as amigas embora e foi dormir! Nossa, como você é bonitinha! Ai, durma bem, Appleblum! Daqui a pouco eu volto pra te ver de novo, tá? Dando uma última olhadinha... Quer alguma coisa agora? Tá bom, e agora? Quer um cobertor, sim! Será que ouviu uma tosse? Quer um copinho d'água? É, eu só vim dar uma olhadinha! Ah, olha só! Repousando tão em paz! E eu aqui! Chegando a cada cinco segundos... Você tá mais do que bem! Talvez eu não deva ficar tão preocupada com você o tempo inteiro! Uau! A Appleblum vai adorar saber disso! Ainda tá aqui? Não! Sweet Belle! Cadê a Appleblum? Ela não tá aqui! Pode estar em qualquer lugar! Pode estar perdida! Com frio! Com fome em coceira! Ou então com uma baita dor de barriga! Não se preocupe! Nós sabemos onde ela tá! É! Ela foi entregar a sua torta! Como é? Não! Ela não ouviu que era super difícil e perigoso! Talvez eu nunca mais veja a minha irmãzinha! Tá bom! A Harry já tá vindo tomar conta de vocês duas! Agora me digam! A Appleblum tava com botas à prova de fogo! Uma cadeira domadora de leões! Uma flauta encantadora de cobras! Um pedaço de ricota! Tá bom! Talvez eu consiga alcançá-la antes que ela chegue lá! Que horas ela saiu? Já faz um tempão que ela saiu! Ai, não pode ser! Que horas ela saiu! Ai, não tô conseguindo ver nada nesse pântano! Bom, pelo menos agora dá pra ver! Eu ficaria aí onde está! Esse é o único lugar seguro por aqui! Não acha que é muito seguro pra mim, não! Oh, está protegida das chamas! Não de nós! O que foi isso? Ai, podem falar mais alto? Eu ia dizer pra nossa convidada que faz dias que não comemos! Eu e minhas irmãs nunca queremos comer a mesma coisa! Exceto... Torta! Bom, infelizmente, eu preciso levar essas tortas pra uma cidade do outro lado do pântano! Oh, não precisa se preocupar com isso! É, não precisa se preocupar com mais nada! Porque nós vamos comer sua torta de maçã com um bife de pônei! Não tão dizendo... Agora, irmãs, quando eu disser três... É um... Dois... Três! Três! Pris! Onde você acha que está indo? O que é isso? Onde estão as tortas? Não estão aqui! Isso é culpa sua! Sempre querendo assumir o comando de tudo! Você tem sorte, sabia? Você não tem ideia do que é ter uma irmã te controlando o tempo todo? Ah, na verdade... Desta vez, vamos ouvir o que eu digo. E eu digo, se não há tortas, vamos direto para o filé de bônei! Suas últimas palavras... Queria que minha irmã tivesse aqui! Aguenta firme, é bom, Blum! Eu já tô chegando! Ei, eu que estava no comando agora! Cadê-o? Ah... Ah... Ah! O que é isso? Pricota! Vamos lá! Você tá bem? Graças a você! Eu avisei que a sua irmã mais velha tem que cuidar de você! Que bom que não foi pior! Quer dizer, nós perdemos a carroça e as tortas, mas ao menos você... A carroça e as tortas! Você realmente conseguiu chegar até aqui, no escuro, através do pântano das chamas, passou um monstro! Sozinha? Bom, sim! Ah, nossa! Isso é impressionante! Qualquer pônei que consegue fazer isso sozinho, não precisa de um pônei que nem eu te babar! Uma delícia! Essa torta é melhor que o ensopado do pântano da mamãe! E não esqueçam! Vocês não estariam comendo essas tortas se não fosse pela minha irmã! E pela minha irmã! Isso não muda o fato de que tentar fazer essa entrega sozinha foi uma tremenda loucura! Ai, eu sei disso! Eu aposto que a vovó Smith vai te deixar de castigo por um mês! E se o Big Macintosh e a vovó Smith e eu tivermos que sair de novo... Com certeza eu vou deixar você ficar sozinha em casa cuidando das coisas! Acho que eu exagerei um pouquinho tomando conta de você! E se você não tivesse fugido, talvez eu nunca tivesse percebido! É! É esse o tipo de cuidado comigo que eu gosto de verdade, Applejack! Então estamos bem? Irmãzinha, sempre estamos de bem!